Eu vou pra vaquejada e hoje vai dar bom Pega as vaquerinha e liga meu som Já tá tudo no esquema e sente a pressão Quando esse sol lhe toca, ela desce até o chão Com o lito na boca, na frente do par e desce Sobe e galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Vai desce, sobe e galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Vai desce, sobe e galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Vai desce, sobe e galopa em mim Que o vaqueiro fica doido Eu vou pra vaquejada e o rio vai dar bom Pega as vaqueirinha e liga meu som Já tá tudo no esquema e sente a pressão Quando esse sol lhe toca, ela desce até o chão Com um litro na boca, na frente do par Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Vai desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Vai desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Vai desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Vem, vem, alô, alô, parceiro André de Chaves Vem, vem, alô, 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 alô Vem, vem, alô, 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 alô Vem, vem, alô, 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 alô Novinha tarada, quer sentar pros malvadão Se tu tá tarada, mostra aí, não para não No baile de favela, ela bota a mão no chão Essa noz da treta, vale condição Novinha tarada, quer sentar pros malvadão Se tu tá tarada, mostra aí, não para não No baile de favela, que ela bota a mão no chão Vem, cai, cairessa, cai, 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 cai Ele fica doidinho Que ele banhe, cai, 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 cai Cara, não Oh, asate Scott Documentary Caralho Vamos, parceiro Marcelo Sou Pareidão sem noção E a caixa triu do Juan Pare, dá um Pikachu Isso é Josirão, meu galinha Não sei que porquê, então vou fazer meu nome Cê tá bem gostoso e me chama de seu homem Ele é diferente, é a verdade, não esconde Sou a selecionada, é a mina de silicone Eu sei que tu quer, então vou fazer meu nome Cê tá bem gostoso e me chama de seu homem Ele é diferente, é a verdade, não esconde Sou a selecionada, é a mina de silicone Pode vir manguinha, as tetinhas, as doelinha Mas se souber da ventre, elas vai perder a linha Não me leve a mal, é que isso faz tempo meu nome Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone É poder gostoso, uma puta de silicone É botar o tom, uma puta de silicone É poder gostoso, uma puta de silicone Eu sei que tu quer, então vou fazer meu nome Você tá bem gostoso e me chama de seu homem Ela é diferente, a verdade não esconde Só a selecionada é a mina de silicone Eu sei que tu quer, então vou fazer meu nome Você tá bem gostoso e me chama de seu homem Ela é diferente, a verdade não esconde Só a selecionada Pode vir maquinha, a pretinha é coelhinha Mas se soube é da verdade, ela vai perder a linha Não me lembre a mão, é que só faz bem pro meu nome Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É comer gostoso, uma puta de silicone É futei gostoso, uma puta de silicone É futei todo mundo, uma puta de silicone É futei gostoso, uma puta de silicone Alô JVCD Varedão Filosite Isso é Józira Pissadinha Eu com som ligado, pare e não topar Ela chega em mim com papinho de apaixonado Eu sei que é bom, mas eu vou conversar No meio da automotiva a gente bota pra adorar Eu com som ligado, pare e não topar Ela chega em mim com papinho de apaixonado Eu sei que é bom, mas eu vou conversar No meio da automotiva a gente bota pra adorar Escutar um eu te amo é bom, mas escutar pra ver melhor No meio da automotiva, que eu caduco ela sem Não precisa de jóia cara pra namorar com ela Tem que ter um carro de som pra desabrar com ela Olha o jacaré, jacaré Paraninha gostosa, belo bundão, tomando joelhinhas Roupa no chão, roupa no chão Jacaré que tá, o toque da situação O, roupa no chão, o, roupa no chão Jacaré que tá, o toque da situação Essa daqui é pra tocar na parede, eu vou me... Paredinha de cuzão Eu com som ligado, pare e não topar Ela chega em mim com papinho de apaixonado Eu sei que é bom, mas eu vou conversar No meio da automotiva a gente bota pra adorar Eu com som ligado, pare e não topar Ela chega em mim com papinho de apaixonado Eu sei que é bom, mas eu vou conversar No meio da automotiva a gente bota pra adorar Escutar um eu te amo é bom, mas escutar o grave é melhor No meio da automotiva, que eu caduco ela sem Não precisa de jóia cara pra namorar com ela Tem que ter um carro de som pra desabrar com ela Olha o jacaré, jacaré Paraninha gostosa, belo bundão, tomando joelhinhas Roupa no chão, roupa no chão Jacaré que tá, o foco da situação Opa mochão, opa mochão Jacaré que tá, o foco da situação Busque estúdio Tik Tok Xero Hits Paredão do Dede Ora o parceiro Bruno do Gravê Bota pra tocar Vem, isso é Josirã, pisadinha Os menino LG, só no porra Novinha safada, quer sentar pros maloqueiros Putaria e cachorrada, é isso que tu gosta Novinha safada, vai ser só no bota bota O menino LG, só no porra E novinha safada, quer sentar pros maloqueiros Putaria e cachorrada, é isso que tu gosta Novinha safada, vai ser só no bota bota É a putaria com a VG, cachorrada com o P.L.C. que tá tocada Daquele jeito que você merece Você quer marretada do tom Mundo quer porra dinheiro de leve Você quer marretada do tom Alô meu parceiro Johnny Varejinha SH Tem que respeitar Olha a canção Ele tem louco de balão e eu tem louca de balão Com a peça na cintura e o cabelinho louco É hoje que eu vou dar Com a peça na cintura e o cabelinho louco É voada louca, putaria acontece Varejão tocando alto, vai rolar um metro e metro Novinha tudo louca, descendo até o chão Piscina de cerveja, quem não tenta ninguém não Joga, joga a rabetona Joga a rabetinha pra as que tem a bunda grande Arrapa pequenininha Joga, joga a rabetona Joga a rabetinha pra as que tem a bunda grande Arrapa pequenininha Joga, joga a rabetona Joga a rabetinha pra as que tem a bunda grande Arrapa pequenininha Joga, joga a rabetona Joga a rabetinha pra as que tem a bunda grande Bota batata meu parceiro Magilson Alô meu parceiro França e o Tom E ele tem um cu de balão e eu sou louca que vale Como a pesada se enfure o cabelinho Hoje que eu vou dar A pesada se enfure o cabelinho Revoada louca, mutaria acontece Varedão tocado alto, vai rolar um método e meia Novinha tudo louca, descendo até o chão Tem sina de cerveja aqui na terra, ninguém não Jaca, jaca, rabetona Jaca, rabetinha, mas que tem a luta grande Arrapa pequenininha, jaca, jaca, rabetona Jaca, rabetinha, mas que tem a luta grande Arrapa pequenininha, jaca, jaca, rabetona Jaca, rabetinha, mas que tem a luta grande Arrapa pequenininha, jaca, jaca, rabetona Jaca, rabetinha, mas que tem a luta grande Arrapa pequenininha, jaca, jaca, rabetona Embora bate o bailão, hoje é de mantelo Sou cachorro safado no cabaré do vaqueiro A mulher me deixou, mas eu não vou chorar Já tá arrependida me pedindo pra voltar Embora bate o bailão, hoje é de mantelo Sou cachorro safado no cabaré do vaqueiro A mulher me deixou, mas eu não vou chorar Já tá arrependida me pedindo pra voltar Agora cachorro safado, agora eu não tenho sofrido Já foi certo, agora tô errado Fala isso porque eu te larguei Tá certo, porque tá boladona Terminei com ela, tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra fazer Tá certo, porque tá boladona Terminei com ela, tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra fazer, agora é cachorro safado Agora eu não preciso sofrido Já foi certo, agora tô errado Fala isso porque eu te larguei Tá certo, porque tá boladona Terminei com ela, tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra fazer Tá certo, porque tá boladona Terminei com ela, tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra fazer Paredão do Gil Alô, paredão revoada Sanko é FCD Simbora, bateu bailando O Jardim Mateus, sou cachorro safado No cabaré do vaqueiro A mulher me deixou, mas eu não vou chorar Já tá arrependida me pedindo pra voltar Simbora, bateu bailando O Jardim Mateus, sou cachorro safado No cabaré do vaqueiro A mulher me deixou, mas eu não vou chorar Já tá arrependida me pedindo pra voltar Agora é cachorro safado Agora eu não quero sofrer Já foi certo, agora tô errado Fala isso porque eu te larguei Tá certo, porque tá boladona Terminei com ela, tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Tá certo, porque tá boladona Terminei com ela, tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Agora é cachorro safado Agora eu não presto sofrer Já foi certo, agora tô errado Fala isso porque eu te larguei Tá certo, porque tá boladona Terminei com ela, tô solteiro, não tenho mais dona O nome dele é Sorriso Produções Para meu parceiro Lucas Honorato